Fala galera, aqui quem fala é o Flávio da Distribuidora NTV, vou estar mostrando pra vocês aí nosso novo site como ficou, ficou bem mais fácil, bem mais simples aí pra tá comprando tá, o site é www.distribuidorantv.com.br Você tem duas formas aqui ó, você pode ir aqui pela tabelinha, escolher o que você quer né, alto-falantes, clicar que já vai abrir as telas, ou você pode digitar o nosso código do produto, que nem no caso do cabo RCA de 5 metros, é o NTV 057, você digita aqui e coloca procurar, ele já vai abrir o cabo RCA. Aí você pode já colocar, ele já vai aparecer né, você pode colocar no carrinho e tal, caso você queira receber ó, essa nossa tabela de produtos tá, você vai digitar lá, sem esse traço aqui, é NTV 057 ou NTV 058, tudo junto, não precisa disso. Esse aqui é o nosso catálogo completo tá, se você não tem o nosso catálogo aí, quiser tá recebendo, pode mandar um WhatsApp pra gente que a gente envia tá, e aí você vai ter acesso a todos, ou aqui no site também tem todos os produtos, você pode ir pelas buscas aqui e consegue achar tá. Pra finalizar uma compra, fazer uma compra, tá bem simples, a gente vai escolher o produto, vai clicar em comprar tá, eu já tinha feito uma listinha aqui antes, é, aqui é os produtos tal, ó, essa chavinha de tic tac aqui ó, ela tá na promoção, deixa eu pegar ela, ó, já apareceu aqui, ó, ela é 7,32, ela tá por 6 reais tá. Vamos lá, é, vamos lá fechar o pedido, só pra vocês entenderem, aqui avançar, ele vai entrar na tela aqui do carrinho né, pra você confirmar a compra, todos os produtos ó, no caso aqui ela já tá saindo a 12 reais cada chavinha tá, ela tá na promoção, o preço normal dela é 7,32, mas ela tá na promoção, e aqui já tá, 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 tá calculando Então tudo, sub total né, o frete, aí tem um cupom de desconto, pra quem é, tá seguindo o canal aí, tudo 15, em maiúsculo tá, se você digitar esse cupom de desconto, você vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Então essa chavinha aqui, que já tá na promoção, você ainda tá tendo 15% de desconto em cima do valor final, tá, então você tá tendo 15% em cima de 6 reais da unidade, que aqui são duas unidades, vai sair 15% em cima dos dois produtos, tá. Aí a gente clica aqui em continuar, ó, aí quando você vai vir pra essa tela né, aqui ó, como eu já tinha colocado o cupom de desconto, ele fica salvo aqui, se eu não tivesse colocado, eu ia ter que digitar aqui, aí é só você digitar o cupom tudo 15, validar o cupom, e aí ele vai aparecer o desconto aqui embaixo, tá, aí aqui com o frete, tudo, vai ficar 242, tá. Então ele tá dando 15% de desconto em cima do valor total, já com os descontos de cada produto, se tiver algum item na promoção no site, você ainda vai ter mais 15% em cima da promoção, tá. Aí aqui é só finalizar a compra, se é por boleto, cartão, e finalizar a compra, beleza galera. Qualquer dúvida pode me chamar lá no WhatsApp, pode mandar por aqui que a gente resolve aí, beleza. Tchau, tchau.